Mesmo que você não queira mais saber de mim Mesmo sendo desprezado vou te amar assim Nem que passe o céu e a terra, as minhas palavras não vão te passar Pode tudo acontecer, mas sempre vou te amar Antes que você nascesse eu já te conhecia Eu já te amava tanto e você nem sabia Eu jamais te deixarei contigo e estarei, não te esqueço não Eu até já escrevi seu nome na palma da mão Te amo, te amo, te amo Eu morri ali naquela cruz Foi por você Esse seu jeito me deixou triste, dói demais o meu coração Eu sofri, eu morri lá na cruz, mas te dá perdão Te amo, te amo, te amo Eu morri ali naquela cruz, foi por te amar Mas você nem se quer bem ouvir As palavras que eu quero falar Eu te amo, te amo e jamais vou deixar de te amar Se o rei está voltando O rei está voltando Aleluia, ele vem nos buscar Antes que você nascesse eu já te conhecia Eu já te amava tanto e você nem sabia Eu jamais te deixarei contigo e estarei, não te esqueço não Eu até já escrevi seu nome na palma da mão Te amo, te amo, te amo Eu morri ali naquela cruz, foi por você Esse seu jeito me deixou triste, dói demais o meu coração Eu sofri, eu morri lá na cruz, mas te dá perdão Te amo, te amo, te amo Eu morri ali naquela cruz, foi por te amar Mas você nem se quer bem ouvir As palavras que eu quero falar Eu te amo, te amo e jamais vou deixar de te amar Eu te amo, te amo e jamais vou deixar de te amar Eu te amo, te amo e jamais vou deixar de te amar Eu te amo e jamais vou kardeş de te amar Eu te amo, te amo e jamais vou deixar de te amar Eu te amo e jamais vou deixar de te amar